Hoje é dia de treino e eu já marquei o encontro Pode preparar os pesos que o ginásio é só nosso Você pode até chegar, você pode até treinar Mas você tem que ser monstro se você quer revezar Hoje é dia de treino e eu já marquei o encontro Pode preparar os pesos que o ginásio é só nosso Você pode até chegar, você pode até treinar Mas você tem que ser monstro se você quer revezar Se tu tá preparado eu te faço o convite Às oito da manhã eu tô saindo da minha kit O encontro tá marcado e eu já tô brilhado Bastou só três esculpe pra mim, deixa ligado Meia hora antes eu tomei Tadalakil As veias calibradas igual calibre de fuzil Na coqueteleira tem a dose do meu whey Se esquecer já era irmão, eu catabolizei O ginásio esvazimou quando a gente chegou Sumiu todos os pesos e os malucos reclamou Mas eu não tenho culpa se a gente é gigante Das anilhas de cinco eu quero passar É longe, o que importa é as de vinte É peso sobre peso Obsessão maluca de mais dois quilos e meio Não sei se estou certo ou se tô errado Viver gigante em pouco tempo ou como merda fracassado Esse é o ditado que me leva à loucura Eu fiz a minha escolha e aproveito A vida é curta Eu aproveito, a vida é curta, irmão Hoje é dia de treino e eu já marquei o encontro Pode preparar os pesos que o ginásio é só nosso Você pode até chegar, você pode até treinar Mas você tem que ser monstro se você quer revezar Hoje é dia de treino e eu já marquei o encontro Pode preparar os pesos que o ginásio é só nosso Você pode até chegar, você pode até treinar Mas você tem que ser monstro se você quer revezar Puxa, concentra, não rouba, respira Bora, faz mais uma, aguenta essa fadiga Se prepara, agora faz bem concentrado Não importa as gatas que estão do seu lado Hoje eu tô ligado nesse mundo Eu aprendi, quem não correr atrás nunca vai conseguir Várias aplicação, dia de dieta então Curto minha preparação Eu não sou atleta, você tá ligado Mas eu gosto de tá grande com o shape fibrado Faz parte de mim, esse é meu jeito E tem alguns felas que tem o preconceito É foda